E se a DJ Akai o clima tá gostosinho Não DJ tá, tá Não DJ tá Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a drena Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Ela já meu coda-modeita Tu colocá-tocado não tá para no ver Ela já meu coda-modeita Pra tocar numa vinhada na hayat Ela já meu coda-modeita Tu colocá-tocado não tá para no ver Tá tomando Weinnd treated Ela já meu coda-modeita A lachem, lachem, lachem ao mal nos vou formar A lachem, lachem, lachem no mundo formar Vai ficar de plus! Vai ficar de plus! Vai ficar de plus! Vai ficar de plus! Ficou-te, ficou-te, ficou-te Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD pra subir a trena Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Ele já me fuga pra bater Ficou-te Ela já me fuga pra bater Ficou-te, ficou-te Ficou-te Eu não me enloujo no poder de mim Eu não me enloujo O que você quer fazer? Vai te tirar o sou Não te diga de mim Não te diga de mim